Música Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva durante tarde e noite podem acontecer. A umidade relativa do ar fica entre 50 e 87%, mínima de 21, máxima de 33 graus. Na quarta-feira o dia será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, mínima de 21, máxima de 33 graus. Já na quinta-feira o dia será de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões gaúchas nesta terça-feira. O ar quente que cobre o estado pode favorecer chuva em diversas áreas no decorrer do dia. Da tarde para a noite, pode chover moderado a forte na metade norte devido ao aquecimento. Espera-se chuva fraca na metade leste gaúcha, incluindo a capital e região metropolitana. Na capital Porto Alegre a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, tramanda aí, torres 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30.